Não consigo lembrar se eu já apresentei pra vocês o Homem Pera Enfim, aqui tá ele Estrelando Homem Pera e Rainha da Bolacha Eu comprei várias tintas coloridas Várias, várias, várias tintas coloridas Ai, cada cor é mais bonita que a outra Não sabia decidir qual escolher Homem Pera e Rainha da Bolacha nunca mais são mencionados nesse vídeo E eu comprei vários negocinhos desse Que eu não sei o nome Pra change roupas brancas Com tinta de tecido Aqui vai um pequeno spoiler O processo não começou e eu já tô um pouquinho cansada Pra falar a verdade Eu cheguei à conclusão de que Provavelmente a parte mais difícil de pintar roupa Não é a parte de pintar a roupa Mas encontrar a roupa Porque a tinta de tecido só funciona em fios naturais Como algodão E é muito difícil achar roupa 100% de algodão É tudo de poliéster E aí quando eu achei as de 100% algodão Era 40 reais Minha cara de que vai gastar 40 reais numa regata branca Então além de que eu não sei o que é Eu tive de procurar opções que fossem totalmente de algodão Eu tive de procurar opções mais baratas Foi um pouquinho difícil Depois de bastante procura Eu finalmente encontrei Eu peguei 12 gatinhos Uma camiseta e um shorts Agora vamos falar da parte divertida né? As tintas Aqui na minha cidade até tem umas lojas legais de arte Mas eu queria uma desculpa pra ir pra Campinas e almoçar no Guaco Então eu fui na Casa da Arte E eles tem tanta coisa lá Mas tanta coisa, tanta coisa Que eu queria ter sido objetiva E comprado só o necessário, sabe? Mas olha isso Olha essas cores Olha sério Essa aqui ó Oh meu Deus do céu Essa combinação aqui Ai tão lindo Não aguento Eu dei uma surtada né? E comprei várias coisas E a cara de que vai gastar Provavelmente eu não vou conseguir usar todas essas tintas nesse vídeo só Mas eu com certeza vou usar essa técnica de pintar roupas Como uma terapia E fazer em outros momentos da minha vida também Não só durante esse vídeo Normalmente eu pinto paredes quando eu estou me sentindo mal E quero fazer uma terapia Não é uma coisa muito prática de se fazer né? Depois que eu pintei o sítio inteiro Pintei todas as paredes do sítio dos meus pais Eu pintei essa parede aqui E essa Essa daqui também Essa, essa, essa Acabaram paredes pra eu pintar Letras Não sei que eu posso escrever a frase que eu quiser Ainda não sei o que eu vou escrever Além das letras Mas eu, eu não consigo resistir quando eu vejo coisa brega Não consigo Eu comprei um negocinho com Cat lover Podia ter em português Tia dos gatos né? Mas tudo bem Gente, olha essa frase Nem sempre anjos tem asas Eles podem ter bigodes Imagina uma camiseta com essa frase E aqueles outros negocinhos de gato Um ferro de passar roupa Porque É importante lembrar de passar roupa E sem querer Dois ferros de passar roupa Na internet tem várias técnicas de como fazer isso Como tingir suas roupas Só que O efeito que eu tava querendo Era um pouquinho mais parecido com Quando você burrife Burrife Quando você burrifa Meio parecido com Aquela época que todo mundo tava fazendo taidai Sabe? Uma amiga minha Ela comprou o kit pronto E deu errado Então Em vez de comprar o kit Eu resolvi comprar a tinta separada E fazer eu mesma Porque eu escolho O quão grossa eu quero que a tinta fique E o quão aguada eu quero que ela fique Honestamente vai ser meio no olho Porque eu não sei Qual é a quantidade que você tem que fazer Você coloca isso aqui inteiro E depois você coloca água Agora Quanto de água Pra tudo isso de tinta É uma boa pergunta Eu acho que a gente vai descobrir no teste Eu deixei escorrer um pouco aqui, né? Será que eu Opa Primeiro está feito Ah Dá pra separar Quase todo mundo Já teve um episódio De diarreia na vida A vista da onde eu tô É muito bonita Quase todo mundo Já teve um episódio De diarreia na vida Então eu pensei em fazer um conjuntinho bonitinho Com a regatinha e os shortinhos Eu vou me esforçar pra dar certo Normalmente eu me esforço muito Mas eu vou me esforçar pra dar certo Aí as outras duas eu faço mais Tanto faz Na blusa grande eu posso colocar todos os negocinhos de gato Encher de cor de gato Vai ficar tão brega Combina bastante comigo Pensei em fazer um conjuntinho verde Eu sei, né? Do cheio de cor eu vou fazer só um verde Uma florzinha Eu vou colocar as florzinhas aqui Então, tem muita gente que molha a peça antes de borrifar Mas eu vi gente também que não molha a peça antes de borrifar Quem é que tá certo? Não sei Eu acho que eu não vou molhar Porque eu quero que fique com mais cara de que foi spray Vou evitar falar a outra palavra É muito difícil Burrif... Burrif... Isso aqui é um sprayzinho cola Que você faz... E ele cola esse plástico por um tempo E depois você... Tira Agora, como que faz pra usar ele? Também não sei, viu? Passa spray aqui E coloco ele em cima É isso? Cheio de cola Deixa eu aqui por enquanto Ai, que emoção A chance de dar errada é bem grande, né? Ai, a chance de dar errada é bem grande, né? Eu nunca ia usar um shorts branco de qualquer jeito A chance de dar errada é bem grande, né? Eu comprei pra isso, então Pra dó de estragar a roupa, né? Agora vai Agora vai, agora vai Porra... Vai ter que ficar assim? Ah! Ah! Ai, que saco! Ele tem que ficar assim! Olha, eu tô um pouquinho decepcionada com isso aqui, viu? Eu acho que esse spray tinha que ser menor, né? Amigo, que porra que tá acontecendo, hein? Isso era pra ser terapêutico, não era pra ser estressante Esse purificador não funciona Todas vezes é esse o problema Não, amigo, confio em você Nossa, esse aqui tá bem melhor Eu acho que esse tem pouca água Tá ficando bem interessante, hein? Muito sujo Meu Deus do céu Nossa, eu coloquei mais água e essa cor não vai ainda Vocês acham que eu devia pintar essa parte de dentro? Não, né? Ninguém vai ver Eu tô me divertindo muito fazendo isso É extremamente gratificante É um pouquinho, então Esse aqui não tá funcionando Nossa, eu vou sentir uma dor no pulso A meia tô vendo já Tá muito bonitinho Tá muito bonitinho Sujei tudo Eu acho que eu cheguei na conclusão de que Eu preciso ser mais cuidadosa Porque eu não imaginei que o spray Eu não imaginei que o spray Era tão potente assim Quer dizer, ele é super fraco, né? Mas ao mesmo tempo ele é super potente Um jato? Foi impressão minha Tá em um jato Falei tanto que ele não ia Ele ficou agressivo Enfim Eu não achei que ele era tão potente Eu não achei que ia sujar tudo Eu não achei que eu precisava Deve ser plástico em tudo Então eu acho que eu vou fazer a regata agora só E continuar amanhã com tudo forrado Direitinho Da maneira correta O que que acontece com você e o Morenho? Falei tanto que ele não ia Ele ficou agressivo Tchau, chuchus Eu juro que amanhã eu volto pra buscar vocês, tá bom? Sim! 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 Dessa vez eu resolvi me preparar E curtir o processo em silêncio Eu não vou inserir o que eu estava escutando Pra não estragar esse nosso momento relaxante Mas era um podcast sobre desaparecimento e assassinato Essa parte não foi muito bacana Porque ficou sombra E eu senti um pouquinho de frio Mas tudo bem porque deu tempo de sentar no sol E aí Eu gostei E aí Tchau! Tchau!